Como recuperar conta Google atualizado 2021? Fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutoriais Souza. É um tutorial bem rápido e fácil. Vamos ao vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é entrar no Google Chrome e clicar aqui nos três pontinhos, canto superior à direita. Agora em nova guia anônima, aqui você no campo de busca vai digitar Gmail, certo? Clica aqui e você vai digitar nesse aqui, Gmail Google, www.google.com.gmail, certo? Clica aqui e vem iniciar a sessão. Aqui você vai digitar o e-mail que você quer recuperar. No meu caso vai ser fácil que eu tenha ele conectado no meu aparelho, tá certo? Vou clicar em próximo. Eu não lembro a senha, certo? Então vou digitar aqui, esquecer o senha. Digitar não, clicar. Aqui ele está sugerindo um número de telefone que eu tenho conectado no meu aparelho, tá certo? Mas se você não tiver, você tem três chances. Se você está sem acesso a ele há menos de seis meses, vai a uma loja oficial da operadora, compra um chip virgem com o mesmo número, certo? Passou dos seis meses, você ainda pode contestar na Anatel, consumidor, baixando o aplicativo ou pelo site. Que aí eles vão intermediar isso aí, você consegue fazer o procedimento e recuperar a sua conta, tá certo? Se alguém já comprou esse chip, você vai tentar convencer a pessoa a estar enviando o código e estar tirando lá, ok? Então essas são as opções. Essas dicas são valiosas. Deixe o like aí nesse vídeo, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o meu número. Para você poderia ter até aparecido um e-mail, mas para mim apareceu aqui o número mesmo, né? Você vai colocar o DDD-100. Colocando aqui. Confira certinho. Próximo. Aqui vai chegar no meu smartphone, é isso que eu estou gravando aqui, vai chegar uma notificação a partir do momento que eu clicar aqui em sim. Então eu vou optar aqui por essa opção aqui do meu e-mail de recuperação, que eu sei que é esse aqui, né? Vou clicar nele, certo? E aqui já vai pedir para mim digitar a minha nova senha, né? Aliás, no código, né? Um e-mail com código de verificação. Então eu vou ter que vir no meu e-mail aqui, sabe? Então pessoal, eu vim aqui, peguei o código no e-mail, né? Coloquei ele aqui, vou clicar em próxima. E agora aqui vai pedir para mim criar uma senha, uma nova senha. Então vamos lá, vou criar essa senha rapidinho aqui, né? Aí você confirma aqui embaixo, né? A mesma senha. E clica em próxima. Vamos ver no que vai dar. Aí você desce, né? Aqui está configurado tudo isso aí, né? De segurança aqui, eu mesmo configurei, né? Aqui embaixo, você vai clicar em continuar para o e-mail. E aguarda. E assim nós conseguimos recuperar a nossa conta aqui, pessoal. Ok? Então esse aí foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar like, inscreva-se no canal e ative o sininho e dê notificações para estar recebendo os novos vídeos e me sigam também no Instagram. Fui. Valeu.